Boa tarde a todos. Sem mais nada agradecer, meu presidente, pela confiança e dizer para vocês que é um prazer estar aqui, vai ser um prazer comandar vocês, estou chegando para somar junto com vocês. 3 vai volta pro tempo uma uma outra vez não 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 ritoral viva 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 Legenda por Sônia Ruberti